Bom dia, o jornalista Fernando Calmon fez uma bela análise na sua coluna semanal e que vamos reproduzir agora. O título é Novo SPVAT, é polêmico e na realidade não se trata de seguro. Rebatizado de seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, depois de passar pela Câmara dos Deputados e aprovado no Senado no último dia 8, recebeu alguns aperfeiçoamentos em relação ao anterior de PVAT. No entanto, se o seguro anterior já denotava conotação de imposto, essa dúvida se dissipou agora. SPVAT é de fato um imposto por mais que o governo federal tenha preocupação de salvar as aparências. Cabe ressaltar a necessidade de um seguro desse tipo como acontece na maioria dos países. afinal, um acidente com vítima em que não é possível identificar e processar o motorista ou o motociclista, levou à criação desse evidente instrumento de proteção social. infelizmente, pois já acontecia antes, mesmo que o proprietário do veículo comprove que possui por conta própria um seguro em favor de terceiros, estará obrigado a pagar de novo com toda a conotação de taxa obrigatória. Segundo o que está na nova lei, as coberturas foram um pouco ampliadas e vai gerar identizações, nestes casos, morte, invalidez permanente, total ou parcial, além de reembolso de despesas com assistência médica, serviço funerário e reabilitação profissional das vítimas que possam ter desenvolvido invalidez parcial. O valor do prêmio, preço do seguro, ainda não foi revelado, porém estimas que apontam para algo em torno de R$ 50,00 a R$ 60,00 por ano, a partir de 2025. O antigo DPVAT, antes de sua extinção por etapas anuais decrescentes entre 2016 e 2021, tinha o valor original estipulado de R$ 105,65. Sob esse aspecto, há uma evolução para melhor. Todavia, precisa ter em conta a frota real. Se os cálculos atuariais forem feitos de acordo com os registros do DENATRAN, que só controla emplacamentos, mas não veículos que saem de circulação, o valor amigável de R$ 50,00 pode se dissipar. Tudo porque a frota verdadeira para arrecadação é bem menor, cerca de 40% incluído as motos. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículo, Ford faz grandes mudanças nas áreas de comunicação. Navio da Biwadi atracou no estado errado. Fábrica da Stellantis, no Rio de Janeiro, recebe investimento de R$ 3 bilhões. PAC Seleções prevê aquisição de 5.300 ônibus nacionais. Em dicas e serviços, aditivo para etanol é mesmo necessário. Em auto e teste, Jeep apresenta o novo SUV, o Agonir S. Em da pesada, o Volvo testa ônibus biarticulado elétrico. Em duas rodas, BMW Motorradio apresenta conceito BMW R20. E é importado, duas notícias. A primeira, a Stellantis trará para o Brasil elétricos da Leap Motors. E a segunda, o lance apresenta o YHF e o Y-Rally 4HF. Bom, então agora se prepare, pois o programa de hoje está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto Brasil já está no ar. Ford faz grande mudança nas áreas de comunicação. Pamela Pfeiffer assumiu a Diretoria de Comunicação e Relações Públicas da Montadora na região após a saída de Rogério Golfardi. Com 20 anos de experiência na área, Pamela vai liderar a comunicação estratégica da marca, produto, corporativa e interna da América do Sul. Ela também vai responder pelas atividades de responsabilidade social corporativa da montadora. Na equipe, reportam-se a executiva, a gerente de comunicação corporativa e responsabilidade social da América do Sul, Roberta Magica, Andressa Villani, que assume a gerência de comunicação de produtos da região, e Oswaldo Santi, gerente-geral de comunicação da Argentina. O navio da BYD atracou no Porto Errado. O navio da BYD chega ao Brasil pela primeira vez e, por incrível que pareça, atraca no porto de Suape, em Pernambuco. O Explorer número 1 BYD, navio oficial da marca, atraca pela primeira vez no continente americano trazendo carros elétricos e híbridos para o país. Em vez de atracar no porto de Salvador, onde a BYD está construindo uma fábrica, atracou no porto de Suape, em Pernambuco. O navio trouxe 5.459 veículos para abastecer o mercado nacional. Ele mede 199 metros de comprimento e possui a mais moderna tecnologia de navegação. Levou 27 dias da China até o Brasil. O Porto Baiano foi construído para completar a parceria do governo do estado com a empresa americana. Na época que a Ford tinha fábrica na Bahia, todos os carros da empresa utilizavam o porto. Fábrica da Estelante, no Rio de Janeiro, recebe investimentos de 3 bilhões de reais. Dos 30 bilhões de reais de investimento que a Estelante vai despejar no Brasil até 2030, 3 bilhões de reais serão aplicados na fábrica que a montadora mantém em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro. O destino dos recursos já era dado com certo. Afinal, a montadora já havia anunciado 13 bilhões para a fábrica de Goiana, Pernambuco, e 14 bilhões de reais para a unidade de Betim, Minas Gerais. De acordo com a montadora, os recursos vão custear a produção do inédito SUV Citroën Basalde e um outro modelo ainda não revelado oficialmente, o qual deve ser o Jeep Avenger. Afora esses dois modelos, são produzidos na unidade as versões mais novas dos Citroën C3 e Aircross. Embora a unidade tenha recebido a menor parcela dos investimentos anunciados pela Estelante para o ciclo 2025-2030, cerca de 10% do total, a fábrica do estado do Rio de Janeiro é considerada estratégica. Pax Seleções prevê a aquisição de 5.300 ônibus nacionais. O valor destinado pelo Governo Federal ao Novo Parque, Problema de Aceleração do Crescimento, R$ 10.600.000.000 foram dedicados à compra de ônibus e veículos subtrilhos, dentro do Pax Seleções, com verbas reservadas para prefeituras de diversas cidades. Segundo o edital, o valor engloba 2.549 ônibus elétricos, 2.782 a diesel, com motorização Euro 6. E todos eles terão que ser produzidos no Brasil. O volume surpreendeu a Anfávia. Os 5.300 chassis a mais não estavam nas projeções da entidade para o ano, segundo o vice-presidente Marco Saltini. No início do ano, o volume estimado era de 25 mil unidades vendidas, alta de 22,1% sobre o ano passado. Segundo o Saltini, o que for produzido e entregue em 2024 será adicional. O importante é que este volume será direcionado para a produção local, ainda que nem todas as fabricantes já estejam produzindo ônibus elétricos no país. Mercedes-Benz, Marco Polo, Eletra e BYD são fabricantes nacionais. E no segundo semestre, a Volkswagen caminhões e ônibus lançará o seu chassi elétrico. Mini confirma lançamento dos novos Minions no Brasil. Os primeiros modelos da marca a desembarcar por aqui serão o Mini Countryman SE A4, em sua inédita versão 100% elétrica, e o Mini Cooper S com motorização a combustão. Será o primeiro Mini fabricado na Alemanha, sempre mantendo o conhecido Go Kart Filling. Ambos os modelos chegam com o interior completamente renovado e seguem com o conceito Charismatic Simplity, também adotado no visual externo. O design do painel remete ao design elegante e minimalista do Mini clássico, com um painel de instrumentos atraente e um volante pequeno para a sensação de kart característico do Mini. O display OLED central tem 240mm e estabelece um novo padrão de qualidade com sua alta resolução, contribuindo para uma forte tendência tecnológica no interior dos modelos. Bom tanolos comerciais? Segura aí um minuto que nós vamos mostrar. Em dicas de serviço, aditivo para etanol é mesmo necessário? E alto e teste, o novíssimo. Jeep Wagonia S. Segura aí um minuto, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na Tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas. Que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela, participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais, prontos para realizar a matéria com a participação de quem está do outro lado. Assistindo, escutando ou lendo. Eu sou Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro. Na internet do seu smartphone. Nós estamos na Tela da Band. Será que é necessário colocar aditivo no etanol? Aditivo para etanol é mesmo necessário? Esta é a grande pergunta. A diferença de preço entre gasolina e etanol é sempre uma dúvida para quem tem carro flex, que hoje já corresponde a 83% dos carros vendidos no Brasil. O biocombustível é produzido a partir de fonte renovável, cana-de-açúcar, que pode reduzir em até 90% as emissões de CO2, se comparado à gasolina, considerando todo o ciclo de vida. Emite menos gases de efeito estufa e de poluentes atmosféricos, incluindo material particular. Desde o lançamento do primeiro biocombustível no Brasil, em 2003, foram evitados 800 milhões de toneladas de emissões de CO2. E a ativação do etanol é importante como é na gasolina? Segundo o Luiz Fernando Sabino, gerente da Basf, o etanol é um combustível eficiente e relativamente limpo, mas os aditivos podem potencializar suas qualidades, trazendo ganhos interessantes para o bom funcionamento dos sistemas e melhor desempenho do motor. Uma das principais funções do aditivo é agir como um detergente, formando uma película na válvula de admissão, prevenindo a formação de depósitos e limpando as partículas no motor que podem ter sido depositadas com combustível comum. Conheça quatro principais benefícios dos aditivos. O primeiro, limpeza do sistema de combustível. Os aditivos limpam e ajudam a manter os injetores e outras partes do sistema de combustível limpo. O acúmulo de resíduos pode prejudicar o desempenho do motor. Segundo, melhor combustão. Pode ajudar a ter uma queima mais completa e eficiente, também melhorando a performance do motor e a redução de emissões. Terceiro, proteção contra a corrosão. Os aditivos contêm anticorrosivos que protegem componentes metálicos, como tanque de combustível e linhas de injeção. Quarto, redução do consumo de combustível. A adição de um componente com moléculas redutoras de atrito, fricção, na formulação do aditivo, pode promover uma maior economia no consumo de combustível do veículo. Seja para o etanol ou gasolina, os aditivos trazem benefícios efetivos, como o de prolongar a vida útil do motor, promover a economia de combustível e aumentar o desempenho do veículo. A Jeep apresentou o primeiro SUV 100% elétrico da marca. Jeep apresenta o novo SUV Wagoneer S O SUV será vendido inicialmente nos mercados dos Estados Unidos e Canadá. O Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 é o primeiro veículo elétrico à bateria BEV da marca. O SUV será inicialmente lançado nos Estados Unidos e Canadá no segundo semestre deste ano, com previsão de chegar a outros mercados posteriormente. Projetado exclusivamente como um BEV, o Jeep Wagoneer S oferece uma autonomia de mais de 480 km com uma única carga, 600 cv de potência e mais de 81,5 kgf de torque. O veículo acelera de 0 a 96 km por hora em 3,4 segundos. Antônio Filosa, CEO da Jeep, declarou que o lançamento do Wagoneer S elétrico marca um novo capítulo para a marca, introduzindo uma nova geração de veículos elétricos. O Wagoneer S possui uma bateria de 400 volts e 100 kWh, permitindo carregamento de 20% a 80% em 23 minutos com carregador rápido DC. O modelo também vem com carregador doméstico de 48 amperes de nível 2 ou créditos de carregamento público via aplicativo Free-to-Move Charge da Stellantis. Desenvolvido na plataforma STLA Large, a Jeep ajustou o comprimento, largura e suspensão de configurações do grupo propulsor para melhorar o desempenho. O sistema de tração integral totalmente elétrico com módulo de tração elétrica do Stellantis permite o acionamento independente das rodas dianteiras e traseiras, garantindo resposta imediata de torque. O sistema Select the Rain oferece cinco módulos de condução, alto, esporte, eco, snow e sand. A frente apresenta uma nova grade com as características de sete fendas que se iluminam ao aproximar-se do veículo. O modelo Launch Edition apresenta detalhes escurecidos, rodas de 20 polegadas e elementos exteriores em gloss black e cinzento escuro neutro. O teto panorâmico de dois painéis é um item de série. O interior tecnológico do Agonir, S, inclui mais 45 polegadas de tela em alta definição, com uma tela interativa de 10,25 polegadas para o passageiro e um painel de instrumentos de 12,3 polegadas para o condutor. A tela central de 12,3 polegadas é equipada com o sistema Unconnect 5. A funcionalidade Dynamic Range Mapping calcula a autonomia com base no estado de carga. Bom, então nós, os comerciais, segura aí um minuto que você vai ver, ainda pesado, o Volvo inicia testes com ônibus biarticulado elétrico. Em duas rodas, BMW Motorradio apresenta o conceito BMW R20. Em portado, primeiro, o Lante apresenta o YHF e o Y-Rally 4HF. E o segundo, o Estelante trará para o Brasil elétricos da LipMoto. Segura aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas. Que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela, participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais, prontos para realizar a matéria com a participação de quem está do outro lado. Assistindo, escutando ou lendo. Eu sou Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro. Na internet do seu smartphone. Nós estamos na tela da Band. Você vai ver agora. Volvo faz teste com biarticulado elétrico. A nova BMW R20 da Motorradio. E o lance apresenta o YHF e o YHLi 4HF. Aguarde. Volvo inicia teste com ônibus biarticulado elétrico. A Volvo começou um programa inédito de validação na América Latina, ao colocar em teste ônibus biarticulado 100% elétrico. O modelo é indicado para operação e sistemas BRT de corredores segregados. O veículo começa os testes por Curitiba, depois cumprirá a etapa em Bogotá, na Colômbia e na cidade do México. O chassi bioarticulado é o maior veículo da linha de elétricos da Volvo no mundo. Pela capacidade que oferece, a empresa entende ser solução mais rápida e de menor custo para o transporte coletivo de massa em grandes cidades. Um BRT com estes veículos é capaz de transportar a mesma quantidade de passageiros do que um sistema de metrô, mas com custos de implantação e operação infinitamente menores e também com zero emissões. A intenção é produzir o chassi do complexo industrial de Curitiba. O biarticulado elétrico erda a concepção da versão movida a diesel. No caso do chassi, o motor fica na parte central, solução que garante melhor distribuição de carga por eixo e espaço interno livre para passageiros, pois todos os componentes elétricos e mecânicos são montados abaixo do piso. Em carroceria de 28 metros, a capacidade é de até 250 passageiros. O biarticulado elétrico carrega dois motores elétricos de 200 kW cada, ou é equivalente a 540 cv. Tem caixa de transmissão automatizada de duas velocidades, baseada no câmbio e-shift. O veículo pode ser equipado com até oito baterias com 720 kWh de capacidade total para uma autonomia de até 250 km. O tempo de recarga total varia entre duas e quatro horas, a depender do tipo e potência da estação de carregamento. Mais um conceito da BMW Motorradio. A BMW Motorradio apresenta o conceito BMW R20. A BMW Motorradio revelou o conceito BMW R20. Ela apresenta o lendário motor Big Boxer, refrigerado a ar e óleo, com um elemento escultural central. O tanque expressivo se apresenta como uma escultura. A traseira é reduzida para enfatizar as linhas limpas e a potência da motocicleta. O chassi foi completamente redesenhado e com uma estrutura principal de loop duplo preto feita de tubos de aço cromomolibidênio, em forma de espinha dorsal. Com a roda a disco preta na traseira, na qual está montado um pneu de 200 barra 55 e uma roda de 17 polegadas com raios pretos e pneus de dimensão 120 barra 70 na dianteira. Como elementos de suspensão, os componentes O-Link Black Line, totalmente ajustáveis, funcionariam na dianteira e na traseira. As pinças de freio montadas radicalmente na ISR, na dianteira, e na traseira cuidam da desaceleração, com seis pistões na dianteira e quatro pistões por pinça de freio na traseira. Como uma Big Boxer Roadster, o conceito continua sendo um motor Big Boxer refrigerado a óleo e ar, agora com um deslocamento de 2 mil centímetros cúbicos de cilindrada. Um destaque especial é a vista lateral. O olho segue o caminho do ar à medida que ele flui através dos funis de admissão abertos para os corpos do acelerador e cilindros. O tanque de alumínio recebeu um novo design. A lanterna traseira foi perfeitamente integrada ao assento único. O farol é de LED e apresentado na forma de um anel de alumínio impresso em 3D. Dois lançamentos da Lancia Lancia apresenta o YHF e o Y-Rali 4HF. A Lancia apresentou o Lancia YHF, uma versão de alta performance do primeiro carro da nova era da marca, que será comercializada em junho de 2025. E o Y-Rali 4HF, que simboliza o regresso da Lancia ao Janis. O Lancia YHF é alimentado por um motor 100% elétrico de 240 cv, com aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 5,8 segundos. E o Lancia YHF caracteriza-se por uma postura rebaixada, pistas alargadas e formas agressivas e musculosas, inspiradas em carros emblemáticos e radicais que fizeram a história da marca com formas de design ao serviço da performance. O carro estreia no mercado em junho de 2025. Depois do Lancia YHF, o Gama e o Delta também terão uma versão HF. A outra atração foi com o lançamento do Rali 4. De fato, a Lancia decidiu regressar ao mundo dos Ralis, partindo dos fundamentos da competição a partir do Rali 4. A Lancia continua a ser a marca de maior sucesso de todos os tempos no mundo dos Ralis. Com 15 campeonatos mundiais de Rali, 3 campeonatos mundiais de fabricantes de endurance, 1 a 1.000 milha, 2 targa-flores e 1 carreira pan-americana. O Lancia YHF está equipado com um motor turboalimentado de 1.2 litros, 3 cilindros e 4 válvulas por cilindro, produzindo 212 cavalos, apresentando tração dianteira com caixa mecânica de 5 velocidades e diferencial autotravante mecânico. Você gostou do TV Auto dessa semana? Então segue a gente nas redes sociais. Lá tem nossos podcasts, programas e matérias, e você pode nos escutar diariamente na rádio Band News FM. Bom, na próxima semana, se Deus quiser, estou te esperando aqui, na Band. E aí Se inscreva no vanished. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.